Música Me concentro com riacho, rio, lago e correnteza Com o estalo do trovão, com o arrulho da burguesa Com pensões do criador e o poder da natureza Música Me concentro com riacho, rio, lago e correnteza Na altura do palito No jacobar que é frondoso, que é frondoso e bonito Porque o poder de Deus é sempre um centro infinito Maravilhas! Com a porqueta apito, com verde que veste a flora Com o segundo, com o minuto, com o crepúsculo e com a lona E com tudo que a gente pensa, que Deus faz pensar na hora Música E a fome vai impureza no terreiro da cozinha Com o doce que tem na pinha, com o sabor de cada fruta Música Com a água que desce forte, passando por toda gruta A voz de Deus é imensa A voz de Deus é imensa, mas quem improvisa escuta Música Música A comandar a ruta e é bacia em calfranela Música A casa do João de Barro tem porta e anda em janela E a natureza em pês e mora um casal dentro dela Música Música Com nossa existência bela, entre a boca o paz sem guerra Música O trovão que é escondido Música Mas rebumba atrás da serra Com peixe dentro da água e com pássaro em cima da terra Música Eu me conceito na serra, estando verde ou grimada Música Salvo aqui, faz caminho, atravessando a estrada Pra não deixar a panela, cem por cento, abandonada Música Com noite e com madrugada, estou sempre concentrado Música Conectado com Deus, que é rei do poder sagrado Que me fez pra ser assim, cantar feliz e inspirado Música Me conceito no roçado, quando a terra tá chorida Música Que parece até a pina nos braços da mãe querida Música Com a floresta florida, eu me concentro também Com cada inverno que parte, com cada verão que vem Nas quatro estações do ano, tocando e cantando bem Música Eu me concentro também, com um ferreiro na rama Fazendo um ninho de graveto E a natureza lhe chama É assim que a gente traz natureza pra program Música Com o ouro que o céu derrama, quando uma nuvem desfia Música Na partida de um momento, na dor da melancolia Na mágoa que gera o pranto e no riso da alegria Música Música Eu me concentro no dia, no verão na estiada Música Nos bois que puxa o carro, levando a carga pesada Que nem ele mesmo sabe, se leva uma tonelada Música Com o inverno que vem, o carão que dá aviso Música Conversos que a gente faz, fabricados de improviso Música Música Me inspiro no bairro liso, te chamo de maçapê Música No pau d'arco da foresta, frondoso pé de pé Trago a natura de pé Pra cantar junto a você Música Me concentro com você E plateia que bate a palma Mantecla e inspiração Sem perder postura e calma E conversos que vem dos sonhos Do íntimo da minha alma Música Eu me concentro na palma Que é razão animal Música Gado come no verão Que é para não passar mal Pois é de trabalhador Fruto da zona rural Música Me concentro até no sal Que é colocado em farelo Música No pássaro que é o rei Que não fabrica o castelo Mas Deus lhe deu a floresta Que é seu paradeiro belo Música Assim eu emendo o elo No contato pra valer Música O galo sabe cantar Uma moça Vigilher E o galo Campinha canta No mais belo amanhecer Música Entre o riso e o prazer Da mãe sincera e a minha Música Dos sonhos da minha arte Das ticas da artilinha Do som da liola roxa Do som da minha velhinha Música Me concentro Me concentro amanhecer Todo sábado sem parar Sempre mostrando uma história Bonita pra se cantar É assim que a gente alcança Nosso primeiro lugar Música Com os frutos do pomar E com a música do vem vem Música Os poderes soberanos Do Messias de Belém Nosso minério de rio Quanto mais puxa Quanto mais puxa mais tem Música Eu desconcentro também Dentro da concentração Tem tamanho de piaba Tem tipo de tubarão E também tem a borboleta Que virão adivinhar Aquele menino Que há dois mil anos Numa manjedoura Nasceu em Belém Veio ensinar Os seres humanos Amados aos outros Fazer só o bem Música Cresceu sem maldade Música Não teve riqueza Fortuna não quis Clamou por verdade Pedido que o mundo Seguisse feliz Música Música A estrela que passa Me passa um favor Aceita no peito A chama do amor Foi advogado Das causas perdidas Ressuscitou mortos Do tipo e copão Teu visão aos cegos Salvou muitas vidas E fez na montanha Seu santo serrão Acabou os mares Ebrantou os ventos Grande multidão Ouviu sua voz Parábolas, mensagens E ensinamentos Milhares de exemplos Que nos fechou Para nós Estrela que passa Me passa um favor Acende meu peito A chama do amor Música Para salvar a todos Foi crucificado Entre dois ladrões Que sumiu Quem pediu justiça Foi injustiçado A humanidade Pouco lhe entendeu Nós devíamos ter A mesma humildade De amar uns aos outros Seguir a Jesus Respeitar o próximo E fazer caridade Morrer como ele Nos braços da cruz Estrela que passa Estrela que passa Me passa um favor Acende meu peito A chama do amor O novo milênio Chegou sorridente O mundo caminha Em busca da paz Os homens precisam Se amar Mutualmente Errar muito Menos Viver muito Mais As nossas Crianças Precisam da vida Sem arma Sem droga Sem ódio E amor Cada criatura Reflita E decida Se morre Na guerra Ou vive Do amor Esrela que passa Me faça um favor Acende meu peito A chama do amor Estrela que passa Me faça um favor Acende meu peito A chama do amor Eu venho Eu venho Você bela Estrela Meu céu Minha vida Ainda Princesa Meu amor Sem fim Toda prima Toda prima Lévia Meu céu De inverno Luz da minha vida Meu amor Eterno Olha dos meus sonhos Meu anjo Da glória Metade de mim Naquele dia Que eu lhe encontrei Meu coração O céu me falou Um novo céu Se abriu Um novo dia Arraiou Um novo amor Me surgiu A minha vida Mudou Mudou E um novo dia Arraiou Um novo dia Arraiou Mudou A minha vida Mudou Seus braços Me prendem Seu corpo Me aquece Leva-me à loucura Me deixa Não garante Me beijo Me abraço Me esmai Me acordo Pode ser que tenha Mas eu não concordo Outro amor Do mundo Que seja maior Que o amor Da gente Me amo Me amo Me amo demais Eu lhe amo Tanto que nem sei Por que Eu lhe amo Tanto, tanto Te garanto Que o amor Que sinto por você É tanto Tanto de um tanto Que eu nem sei De o tanto Que amo você Eu lhe amo Tanto, tanto Te garanto Que o amor Que sinto por você É tanto Tanto É tanto Tanto Que surgiu A minha vida Mudou A minha vida Mudou E um novo dia Arraigou Um novo dia Arraigou A minha vida Mudou Oh, mulher delita, toda minha vida depende de ti Eu estou quase morto pra me dar conforto Nem até aqui Me aplicar no beijo até meu desejo Nem adorir Sem você, meu bem, não sou mais ninguém Estou chegando ao fim Quando lhe avistei que emoção chorei, você nem ligou O meu coração de tanta emoção quase até parou De corpo bem feito por Deus ter me feito, Deus obrigado Seu olhar me canta e você não é santa porque tem pecado Se eu soubesse o dia que você morria, eu morria também Você não casava e eu não ficava pra ser de ninguém Quem casar contigo é meu inimigo, meu destruidor E quem casar comigo vai brigar contigo na guerra do amor Quem casar contigo é meu inimigo e meu destruidor E quem casar comigo vai brigar contigo na guerra do amor Vai brigar contigo na guerra do amor Vai brigar contigo na guerra do amor Tu vai partir, vai deixar quem te adorar Tu vai-te embora, para, nunca mais volta Não me despreze, não me mate, que saudade Por caridade, venha a dor do meu penar Não me despreze, não me mate, que saudade Por caridade, venha a dor do meu penar Tu és a única criatura que adoro Eu te imploro no meu peito essa canção Não dê-me a Deus que eu não me suporto a despedida Tua partida vai ferir meu coração Não diga a Deus que eu não me suporto a despedida Tua partida vai ferir meu coração Não diga a Deus que eu não me suporto a despedida Tua partida vai ferir meu coração 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 Não me esqueça, meu amor, por onde andares E se amarem desse mundo a outra vez Seja feliz com outro amor que eu espero Só eu não quero ser feliz com mais ninguém Seja feliz com outro amor que eu espero Só eu não quero ser feliz com mais ninguém Nessa jornada Deus te dê felicidade É com a saudade no meu peito ficado Eu disse, ouro, essa tua braceria Até que um dia vá feliz, meu grande amor Eu disse, ouro, essa tua braceria Até que um dia vá feliz, meu grande amor Hoje estou pensando, lembro, na minha infantilidade Que passou e foi embora com muita velocidade Pensando eu, aprendi cantar salvado A saudade é quem invade Em quem perdeu os seus pais Das pedras lindas lembranças A saudade é quem nos traz Um tempo bom que foi e não volta mais Quando eu lembro dos meus pais Lá no velho casarão Mãe fazendo capazinho Papai cortando a ração Lembro do passado E choro de tanta emoção Não falta recordação E sinto a alma cruciada Daquelas cenas antigas Sinto a alma apaixonada Sem esquecer da primeira namorada Sem ter na época passada Uma nota na poupança Mas por dia com amor Todo tempo de criança Vai a saudade Deixada a nossa alemança Do meu tempo de criança E eu tenho a recordação Da minha bola de meia De carrapeta e pinhão Levou o tempo pra dentro do coração Eu sinto a recordação Do meu tempo de menino Chegou a ter mal do prato Viva que foi seu destino E tá aparecendo Um bom assim Do meu tempo de menino Lembro com toda atitude Das caças de passarinho Do meu fã e os de açude Ninguém esquece de infância ou juventude Das minhas folhas Das minhas folhas de culto E a carrapeta e o pinhão Essas coisas do passado Me trazem recordação Do meu carrinho Eu puxava no cordão Da carrapeta e o pinhão Que eu usei todo momento Do meu cavalo de pau E do meu primeiro instrumento O perimbau Que eu tocava cem por cento Me lembro com todo momento Do meu primeiro ranchinho Papai me dando alimento Mãe me fazendo carinho Perdi os dois O jeito a chorar sozinho Lembro com muito carinho Permanecendo lembrado O tempo é um monstro mudo Eu estou certificado Ah, se voltasse as coisas boas Eu estou passando A vida passa depressa Mas eu sigo aproveitando Conte um e dois e três Cantar é o que interessa Por isso é que eu estou cantando E conto quatro, cinco e seis Sou um guerreiro Mostrando a força de um samurai Você vai Sem perder a trajetória Deus me mostra uma vitória E se for por dez pés lá vai Tenho em minha trajetória Um currículo para tomar Um de um, dois e três Quem conhece a minha história Não vai se envergonhar E conto quatro, cinco e seis Todo primeiro lugar E todo congresso me atrai Você ganha De instrumento na mão O canto para ser campeão E se propôs das pés lá vai Quem tem Deus no coração Tem tudo e não falta nada Conte um e dois e três Quem vive da profissão Tem a viola queixada Conte quatro, cinco e seis Quem levanta a madrugada Passa muito frio e sai Você cai Vou ir buscando o calor Sem esquecer o amor E se for por dez pés lá vai Todo gênio canta a dor Tem inspiração divina Conte um, dois e três Pode ser de qualquer cor E de qualquer cima Conte quatro, cinco e seis Quem gosta de vida minha Pode tomar, a vida sai Você cai O boi carrega uma carga E fregão, estrada larga Se não puder esperar A vida só é amarga Pra quem não sabe viver Conte um e dois e três Em um ponto de descarga Quem não é pra defender E conte quatro, cinco e seis Quem leva o tempo a bater É perverso que só trai Eu não quero a traição Quero a paz do coração E se for por dez pés lá vai Nos jogos lá do Japão O Brasil vai defender Conte um, dois e três É mais de um campeão Na Olimpíada pra ter Conte quatro, cinco e seis O brasileiro vai vencer O brasileiro vai vencer A chinesa está por aí E você cai Com os meus caracteres Com o jogo das mulheres Se for por dez pés lá vai As nossas lindas mulheres Estão jogando um bolão E conte um e dois e três De sete para entre cinco A troco mostra um jogão O de quatro, cinco e seis A toça de campeão Da nossa mão nunca sai O nosso Brasil é belo e viva Verde e amarelo Todo rei possui castelo E toda mulher tem beleza E contem um e dois e três Zé Rico fez o castelo Não terminou Que é tristeza E contem quatro, cinco e seis Já quem ama uma princesa Tem o prazer que lhe atrai A música que não me tortura Do trio para abraduras E com o fogo é espelho Ai